Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre conhecimento, os vários caminhos do conhecimento. O conhecimento pode ter várias interpretações e várias formas. Ele pode ser científico, filosófico, cultural, pode ser uma crença popular. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Para iniciar a nossa aula, nós vamos começar com uma historinha. Eu vou narrando a história e você vai imaginando aí da sua casa. Imagine a seguinte cena. Quatro pessoas estão em um quarto. Três delas estão olhando pela janela e veem a chuva caindo e batendo na vidraça. De repente, uma delas pergunta, por que chove? A primeira pessoa a responder lembra-se de uma das histórias que eu ouvia quando era criança e fala, a chuva é o choro do guardião dos portões do céu pela sua amada, quando ela vai embora. Nesse momento, ele se sente solitário e as lágrimas que caem dos seus olhos tocam a terra em forma de chuva. A segunda pessoa recorda uma aula de ciências em que o professor tratou do ciclo da água e diz, as águas dos rios, mares e lagos evaporam em decorrência, principalmente do calor do sol e se acumulam nas chamadas nuvens. Como o tempo, essas nuvens ficam cheias de vapor d'água que volta ao estado líquido e caem na terra em forma de chuva, para começar o ciclo novamente. A terceira pessoa olha pela janela e suspira. Mas minha pergunta não foi essa. Minha pergunta foi, por que o calor evapora a água? E por que é um sol em primeiro lugar? Afinal de contas, não é muita coincidência o sol e a água estarem presentes nas nossas vidas, sendo justamente as coisas que precisamos para estar vivos? São tantas perguntas, o que fazer com toda essa confusão? Essa terceira pessoa é um filósofo, portanto, age como um. Inicialmente, ele separa essas perguntas em categorias, depois avalia cada uma forma delas com rigor. Após muito pensar, mesmo sem ter conseguido todas as respostas, ele percebe que o conhecimento adquirido teve origem na sua dúvida inicial e na multiplicação das suas questões. O filósofo chega à conclusão de que as perguntas, na verdade, não são um problema, mas sim o primeiro passo para conhecer algo mais a fundo. Assim, havia uma quarta pessoa no quarto, que disse apenas, chove porque chove. Esse pequeno relato demonstra que foram usados diferentes caminhos para se obter uma explicação para o mesmo fato. A primeira pessoa preferiu algo parecido com a mitologia. a terceira pessoa teve uma postura mais científica. A terceira, mais filosófica. É importante aqui ressaltar que existem diferentes meios para se obter conhecimento e que todos eles têm o seu valor. Então, olhem só, nós temos crenças, temos a verdade, temos conhecimento, mas no meio de tudo isso, da filosofia, das nossas crenças, no meio de todo o estudo da ciência, existe o conhecimento. Ele pode ser adquirido, ele pode ser uma crença que nós escutamos de gerações anteriores, uma história fundamentada. Então, o conhecimento está presente em todas essas áreas. Ok? Então, ao falar de conhecimento, nós temos aqui uma explicaçãozinha. O que deve ficar bem claro é que existem diferentes meios para se obter conhecimento. Três deles foram citados, a ciência, a mitologia e a filosofia. De maneira bem resumida, a ciência nos possibilita obter conhecimento por meio de experimentos da observação da natureza. Então, aqui nós vamos observar essas duas áreas, a ciência e a filosofia. Certo? Então, a ciência é aquela área que busca obter o conhecimento por meio de experimentos, da observação da natureza, por meio de estudo, de comprovação. Certo? Ela analisa, ela procura, ela busca. Já a filosofia seria uma atividade de pensamento crítico, para desvendar conhecimento sobre inúmeros assuntos. Então, olhem só. A filosofia, ela questiona, ela reflete. Certo? Enquanto a ciência, ela observa, ela busca, ela testa, ela experimenta. Então, aqui, exemplificando o que eu acabei de explicar. A filosofia, ela questiona, ela pergunta, ela reflete. E a ciência, ela busca resultados. Ela testa, ela avalia. Ok? Então, uma é em laboratório e a outra é uma reflexão, são perguntas. Então, aqui, para vocês terem bem claro a diferença das duas. Certo, gente? E a nossa atividade de hoje é sobre isso. Então, eu tenho aqui algumas frases, algumas afirmações e vocês vão classificar. Classifique se os conhecimentos abaixo são de ciência ou da filosofia. São da ciência ou da filosofia. Então, vocês vão copiar cada uma dessas frases no caderno e vocês vão escrever do lado. Ciência ou filosofia, de acordo com a classificação do contexto da frase, tá bom? Então, eu tenho aqui a letra A. Dialogar com honestidade para compreender a ideia de justiça. Letra B. Uma experiência para saber se as frutas fazem bem à saúde. C. Pensar sobre quem nós realmente somos. D. Verificar quais são as causas da enchente de uma cidade. E. Tentar compreender se existe a bondade humana. F. Analisar dados meteorológicos para fazer a previsão do tempo. G. Refletir sobre o amor e a amizade. Pessoal, copiem as frases no caderno e daqui a pouquinho na nossa aula, no nosso encontro, a gente pode responder juntos e conversar sobre isso, amém? Fiquem com Deus e até mais!